Bom, bom dia a todos, agradecer a presença de todos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouquinho diferente, vamos falar um pouquinho sobre inovação. Na reunião passada que eu apresentei, eu falei um pouquinho sobre a minha experiência no passado em Stanford, falando mais da parte de ortopedia, meus estudos, os artigos que eu publiquei. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o outro lado que eu vi lá, que era o lado de inovação. E na verdade, mais do que falar sobre alguma coisa específica em ortopedia, eu queria falar um pouco sobre como abrir a cabeça para a inovação. A ideia daqui da aula, muito mais do que mostrar coisas novas de ortopedia, no final tem um pouco, é mostrar alguns cursos, algumas técnicas de abrir um pouco mais a cabeça para a inovação e ficar um pouco mais antenado no que está acontecendo. E o principal motivo disso é o seguinte, nós como ortopedistas, em geral, somos muitos conservadores e muito avesso à inovação. Sempre que aqui na reunião clínica alguém traz alguma novidade, que seja uma técnica cirúrgica, um novo implante, é muito comum a gente ouvir, que eu sempre fiz de outro jeito, por que eu vou mudar? E eu acho que a gente tem que tentar sair um pouquinho dessa ideia e se abrir um pouquinho para as coisas novas que estão aparecendo. No dia a dia, é muito comum a gente receber esse tipo de mensagem, seja ligando, seja no LinkedIn, seja cruzando com alguém num congresso, e você tem uma pessoa perguntando assim, doutor, podemos conversar? Pode ser, às vezes, um próprio colega que desenvolviu uma técnica nova, pode ser um representante de uma empresa que está trazendo um implante novo, pode ser um amigo seu de colégio que resolveu entrar na área de saúde e estar abrindo uma empresa. A gente ouve isso o dia inteiro. E a nossa reação natural é sempre falar não. Fala não, não tenho. Não, amiga, ela vai no postório, a gente vai marcar e a gente nunca conversa. Só uma coisa que eu aprendi ano passado é tomar café. Uma coisa que eu fiz muito ano passado foi tomar café com pessoas diferentes. Você marca com uma pessoa que tem uma coisa interessante, você fala, poxa, posso conversar com você, e vocês tentam conversar. É óbvio que assim, nessas conversas que eu tive ano passado, a grande maioria não deu em nada, mas muita coisa você vai aprendendo, você vai se abrindo, e só a cultura de você mudar um pouco o seu mindset para ficar mais aberto e conversar com pessoas novas pode trazer muita coisa. Porque a área da saúde está mudando muito hoje em dia. Se quando eu fiz a minha residência há 10 anos, os residentes estão agora já em um mundo completamente diferente. 10 anos antes de mim era mais diferente ainda. Eu lembro que o meu primeiro iPhone, que eu fui os menos até iPhone aqui na residência, foi durante uma residência médica. Hoje em dia, que todo mundo seja Android, o iPhone tem o smartphone no bolso, fazendo um monte de coisa. A gente tem o Dr. Google crescendo muito, a gente tem coisas de Big Data, inteligência artificial, e a gente fica meio perdido. Nesse meio do caminho é um pouco que eu vou tentar mostrar um pouco o meu caminho nessa área. Então, como já mostrei na última reunião, quando eu fui lá para Stanford, meu principal objetivo era ver a ortopedia, era fazer uns trabalhos principalmente com microinstabilidade de quadril, mas eu descobri lá o Vale do Silício. Algo que eu já sabia que existia, mas eu entendi melhor o que funciona o Vale do Silício. Entendi como o Stanford é o coração desse Vale do Silício, onde tem grandes empresas como Google, YouTube, Uber, está tudo lá. E eu comecei a me envolver um pouquinho mais e entrar bastante nesse mundo e fazer uma série de cursos. Esse foi um, na verdade, não foi um curso, foi um workshop de três horas, mas foi um dos mais interessantes que eu fiz. Que é basicamente um curso sobre pensamento futuro. Então, assim, algo que a gente não pode empregar no futuro, no curso, em nenhum momento eles pensam, empregar no futuro, mas a ideia deles é a gente pensar sobre possibilidades que existem na língua e entender melhor o que pode estar por vir. Então, basicamente, era uma série de... Era um workshop, onde tinha várias mesas, as pessoas estavam divididas em pequenos vídeos, e eles passavam atividades e a gente ficava discutindo. Então, para vocês terem ideia só de um exemplo, uma das atividades era assim. Então, o instrutor, que era o pessoal da... da Universidade, bem conhecida lá, ele falava no cenário, então o cara aqui falou assim, por exemplo, imagina que, no futuro próximo, não vai ter mais motorista, todos os carros vão ser drivers, não vai ter motorista. Interessante dizer como a internidade vai ser diferente, quando ele falou isso, ele escreviu a plateia e falou assim, alguém aqui no fim, no futuro próximo, o carro não vai ter motorista? Então ele falou assim, não, não vai ter roxo. Então ele já sabe quanto tempo. Ele falou, dois anos, cinco anos, dez anos, e você falou, em breve isso vai acontecer. Pois a questão, nossa, essa pessoa está finalmente atendida para o que vai acontecer, e vai acontecer em breve. Eu acho que a gente vai te dar a nossa visão aqui. Porque a partir dessa premissa, que é uma premissa, vamos dizer, um pouco futurística, a gente começou a discutir e pensar o que vai acontecer no mundo. Vamos dizer, se não tem mais motorista, você não tem mais motorista de Uber, você não tem mais taxista, você não tem motorista de caminhão, quando a gente vai ficar desempregada, você não tem mais seguro, porque o seguro acontece que os carros são mais automatizados, vai ter menos acidente de carro, você talvez não tenha carro, vai ser tudo compartilhado, você não tem garagem. Então, uma mudança pode gerar uma série de taxadas de mudança, é importante a gente pensar sobre isso para tentar estar preparado para esse futuro. Para vocês terem ideia, um dia eu comecei com esse cara, que é o principal Mizarin, é um cirurgião de Londres, que está lá em Stanford fazendo também um pós-doutorado, e ele publicou esse artigo no British Journal Study, que é cirurgia no espaço. Não quer dizer, hoje em dia, se o Elon Musk, que é mais conhecido pela Tesla, está fazendo um monte de foguetes espaciais, ele pensa em popular Marte, o foguete que vai chegar em Marte vai demorar mais ou menos oito meses para chegar lá, e vai levar mais ou menos mil pessoas. Se tiver uma população de mil pessoas viajando por oito meses, qual é a chance de alguém ali não precisar de uma cirurgia, não ter uma apendicite, uma colestite aguda? E como a gente vai fazer para operar as pacientes? Então, se tem gente, pensando nisso. Quando a gente pensa sobre o futuro, um livro muito legal de ler, não sei se alguém aqui já leu, é esse livro que chamou O Deus. O Valarari tem outro livro, o primeiro dele que ficou mais conhecido, que é o livro Sapiens, que foi o Mauro que me indicou, da Astéria, que é um livro muito legal que é Olha para o Passado. Então, ele conta um pouco a história de como a gente chegou aqui, como espécie. Ele começa logo a uma caverna, fala sobre a evolução, tudo bem legal, e o Novo Deus ele olha para a frente. E ele também é muito interessante no futuro. Então, se hoje em dia a gente acha que nós, médicos, fisioterapeutas, temos um poder sobre a saúde, que é o futuro já está aqui, ele está mal distribuído. Então, você não tem dúvida que lá na Califórnia eles estão no futuro em relação a gente. E com certeza a gente está no futuro em relação a lugares mais carentes, seja do próprio Brasil ou de outros continentes. Um outro curso muito legal que eu fiz lá foi o curso de Design Thinking. Então, a faculdade de Design é muito conhecida, como qualquer lugar de design, é bem diferente, tem um carro no meio da faculdade, aqui a sala de aula, vocês veem uma sala de aula aberta, com bancos, lousas para todo mundo escrever. E a ideia do Design Thinking, que é prototipar o quanto antes. Se vocês olharem aqui, essa frase fala, não tem erro, não tem vitória, só tem fazer. Então, essa é a ideia principal do Design Thinking. Então, esse curso, na verdade, é um curso de Design Thinking voltado para pesquisa clínica, e aqui a sequência de ideias que eles têm. E, basicamente, um dos principais focos do Design Thinking é a prototipagem de VF em relação à ação. Então, a ideia é, se você está fazendo um projeto, esse projeto pode dizer qualquer coisa. Se você está fazendo um projeto, se você escrever um artigo, uma nova técnica cirúrgica, é um projeto de vida mesmo. Se você está pensando em mudar a sua casa, começar o seu hobby, às vezes a gente tem uma fase de preparação, uma fase de estudo muito grande, a gente tem medo de começar a agir. E o Design Thinking, ele fala que você tem que começar a fazer logo. Então, prototipar, botar no papel, que quanto mais você botar no papel, mais rápido e melhor você vai fazer. E eles defendem muito o que eles chamam de Visual Thinking. Então, se você tem uma ideia, colocar logo no papel, usar post-it, fazer coisa colorida para ajudar você a pensar. Então, por exemplo, em pesquisa, você pode fazer um diagrama como esse quando você está fazendo a revisão de literatura do seu trabalho e dividir. Então, por exemplo, aqui é um exemplo da própria aula, tem temas de Design, Psicologia, Ciências da Computação, você vê os artigos com cada uma, você vê os artigos que estão em intersecção, você pode usar isso como mapa para você escrever a sua revisão de literatura. Aqui foi o exemplo da aula, que a gente começou a pensar, cada um tinha que falar sobre a sua área, desenhar como se fosse um mapa de uma cidade. Então, eu botei aqui Clinical Outcomes, Biomecânica, Robótica, para você pensar como funciona a sua área. E aqui, uma vez que eu coloquei em prática, isso daqui eu estava escrevendo uma aula sobre lesões do quadril no futebol e eu comecei a usar. Então, aqui seria a parte da introdução, eu pensei os slides que eu ia fazer, a parte da desenvolvimento da aula, e aí a conclusão, e é legal que você consegue ir mexendo, é muito fácil para você visualizar o que você quer fazer. E especificamente o Design Thinking, tem um lado muito interessante lá em Stanford, que é a parte que eles chamam de Biodesign. Então, Biodesign é um prédio inteiro que tem lá em Stanford, que é um prédio onde eles fazem, é um centro de inovação na área de saúde, onde eles juntam equipes multiprofissionais, de médicos, administradores, arquitetos, biomecânicos, todas as profissões para fazer novos projetos, usando muito áreas de Design Thinking. Eu tive a oportunidade de participar de um curso de Biodesign, lá eu também comecei a me escrever em um monte de newsletter, ficava fuçando o que estava acontecendo, e tinha um curso da Biodesign voltado para os acadêmicos de medicina e acadêmicos de administração, eu achei o curso, mandei um e-mail para o instrutor, para o chefe do curso, perguntei se podia ver como observador, ele me respondeu e foi uma surpreendente, ele falou assim, poxa, você já é médico e tal, por que você não participa como monitor dos alunos também? Então foi uma estrutura muito legal, eu tive que fazer um projeto com um TCC no final do projeto, eu tutorei dois grupos, um dos grupos fez um aplicativo que a ideia seria uma rede social para ajudar gestantes com dor nas costas, porque eles pesquisaram e viram que gestantes tem sempre dor nas costas e tem muito pouco para fazer, e o segundo estava bolando um aplicativo de fazer recuperação fisioterápica pós-LCA guiada por vídeos, tudo, e esse grupo inclusive ganhou o prêmio de melhor no final do curso. A ideia do Biodesign o que é? basicamente, então eles têm inclusive um fellowship que você pode ir lá um ano estudar melhor o Biodesign, onde eles montam grupos multiprofissionais e jogam esse grupo no hospital. Então se você está lá dentro, por exemplo, se for na área da ortopedia, eles vão acompanhar o médico e vão identificar áreas que você pode atuar e melhorar, então essa área pode ser tudo, pode ser desde o diagnóstico de alguma lesão, pode ser o tratamento da lesão, pode ser um curativo, um software para ajudar o médico, e essa fase é a fase da identificação, então você achar o needs finding, então o que você precisa melhorar? Você passa para a parte de inventar, você vai para uma lousa branca, começa a rabiscar, fazer brainstorming, pensando em como você pode melhorar isso daqui, e daí sim você vai para a parte de implementação, e vocês veem que tudo é circular, por quê? A ideia, você está sempre julgando sua ideia de novo, então uma coisa que eles falam muito em empresas de tecnologia, startups grandes, é o pivotar a ideia, então você pensar muitas empresas muito conhecidas começaram com uma coisa e mudam completamente, se pensarem, o Uber começou como um serviço de motorista chique, era só o Uber Black, motorista de terno, carro preto, hoje em dia é um negócio super popular, tem carro compartilhado, e tem gente que acha que o Uber vai mudar, realmente dentro até da história que eu falei de carro sem motorista, para uma empresa de carros compartilhados, então essa constante análise do que você está fazendo e voltar atrás e ver essa ideia que você faz sentido é super importante. E outra coisa interessante na inovação da saúde é que quando a gente pensa em inovação, a gente sente isso em uma coisa super tecnológica, você pensa no computador, você pensa num robô, você pensa num implante super sofisticado, e inovação pode estar em várias áreas. Essa é uma empresa muito interessante que chama PillPack. Qual que funciona essa empresa? Então você pegar pacientes com doenças crônicas tomam muitos remédios por dia, tomam 10 remédios, 12 remédios, tem remédio que toma segunda, quarta e sexta, remédio que é de manhã à noite, remédio que é só à tarde, essa empresa funciona como? O paciente manda a receita dele para essa empresa, ele faz essas caixinhas onde o remédio vem individualizado por hora do dia com os remédios que você tem que tomar, você puxa simplesmente essa fitinha, ele vai vir os remédios na ordem, então se o paciente acorda de manhã e puxa os remédios do dia, sai para trabalhar, vai de casa e vai tomando os remédios. Para vocês terem ideia como uma ideia dessa vale, a Amazon comprou essa empresa no passado por 750 milhões de dólares. Então vocês veem o poder que é uma ideia que parece tão simples, hoje em dia vale muito dinheiro. Então aqui foi a parte mais sobre inovação em geral, eu vou entrar um pouquinho agora na área mais de inovações específicas na ortopedia. A área que hoje em dia eu estou mais me interessando e que eu acho bastante bacana é a impressão 3D. Então essa aqui é a impressora minha lá de casa, fazendo uma impressão 3D, aqui é um vídeo acelerado de 8 horas, sendo passado em 30 segundos. Esse aqui é um modelo de sign-pressed, essa é uma fotografia de um paciente com impacto que nós estávamos, eu perdi faz umas 3 semanas e a gente pode modelar isso para usar para o paciente. Então tem algumas funções da impressão 3D que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a minha impressora, comprada na Amazon mesmo, hoje em dia é um negócio muito mais acessível do que a gente imaginava, não custa caro uma impressora dessa. Uma coisa interessante é que assim, isso aqui é um lado muito make, então assim, a impressora vem totalmente desmontada, eu levei quase um dia inteiro para montar ela, ficar vendo vídeo no YouTube e erra, acerta, até você chegar nela e comecei montando coisas meio diferentes. Então comecei fazendo ortopedia, montei um dos brinquedistas, o gruto do Demissor da Galáxia, aqui é uma gavetinha, uma caveira. Esses modelos vêm prontos, tem sites na internet hoje em dia que você entra tem um monte de modelo pronto, de graça, você baixa e manda imprimir. E agora começando a fazer um pouco a parte ortopédica. E quais são as funções da minha visão da ortopedia e impressão 3D? Uma função importante é a educação, e tanto a educação de médicos quanto a educação de pacientes. Eu acredito que, por exemplo, o que eu trato mais que o impacto sobre o estabelador é difícil para o paciente, para o residente, para o aluno, entender o que é um came, entender o que é um pinça. A partir do momento que ele pega o modelinho na mão e vê a deformidade de came, vê um ossinho aqui aparecendo, vê uma spinça anterior ou baixa, é muito mais fácil de ele visualizar do que eu mostrei num desenho ou uma radiografia. Planejamento é uma parte muito importante. Esse aqui é o Bruno Bobato, ele é um colega ortopedista do Sul de Santa Catarina, que tem me ajudado muito, ele é meu grande mentor em impressão 3D. Eu conheci ele via LinkedIn, eu segui ele, achava muito interessante, um dia mandei uma mensagem, pedi para bater um papo. E ele é um cara que tem feito muita coisa legal, quem tiver interesse se quiser seguir ele, vai ver muita coisa legal. Então aqui, na verdade, ele é cirurgião de ombro, mas aqui ele fez para o amigo dele, é um planejamento de uma astutomia para esse tabular com tecnologia 3D. E vocês veem assim, eu acho que até que muitas vezes não só a impressão em si é interessante, mas toda a tecnologia de software, de você fazer planejamento, fazer trabalhos científicos, é muito interessante. Eu estou tentando atrair ele para cá, tentando ver se a gente consegue fazer trabalhos em conjunto, já conversei com o pessoal do ombro e tal, acho que a gente tem muita coisa legal para fazer e para desenvolver. Isso aqui também é do Bruno, então vocês podem ver aqui uma realidade aumentada, então aqui ele fazendo um guia para centrar em uma prótese toda reversa de ombro, então depois ele faz os guiazinhos para onde ele vai passar o fio de Kirchner para sentar, para sentar bem na glenoide. Aqui na realidade aumentada, vocês veem que aqui dá para ver por transparência um computador, então isso aqui também tem alguns casos que ele fez, que ele já fez nos planejamentos, é uma tecnologia bastante legal. Indo para impressão 3D, isso aqui é um caso do Zanqueta, que foi R4 aqui no hospital, a gente pode usar também para planejamento, então isso aqui é um paciente que ele fez uma prótese total, uma revisão de prótese total de quadril, ela tinha uma soltura do componente acetabular, você pode fazer uma impressão 3D do molde usando softwares para retirar essa prótese que está solta para fazer o planejamento, você fala com o pessoal da empresa, você pega as provas acetabulares, das cunhas, a taça, para você ver qual que é o melhor que encaixa e você chega na cirurgia já sabendo o que você vai fazer, então ele fez exatamente o que ele planejou na hora de cirurgia, facilitando bastante. A gente aqui está começando alguns projetos desses aqui, então isso aqui é um paciente que a gente está em fase de, desculpa, a gente está em fase de planejamento, então aqui tem uma tomo 3D do paciente com uma perda acetabular muito grande, você vê a osteólise chegando até a sacrilíaca, a gente está com uma empresa aqui que vai fornecer para a gente próteses customizadas, então a gente mandou o tomo para eles, eles fizeram impressão 3D da tomo também, tirando, e agora a próxima fase que a gente está combinando agora é ir lá na empresa onde a gente vai realmente desenvolver a prótese, então a gente vai ver qual que é o melhor tipo de prótese para fazer, eles vão imprimir essa prótese em plástico para a gente testar e depois vão imprimir, eles têm o impressor de titânio que vai imprimir a prótese propriamente dita e é um dos trabalhos que a gente vai fazer. Além disso, o Bruno Rosa vai estar entregando com um projeto aqui de pesquisa que vai ser doutorado dele, onde a gente vai fazer uma avaliação das pernas acetabulares comparando o intraoperatório com a impressão 3D e a radiografia, foi um trabalho que já foi apresentado em uma reunião clínica do ano passado. Então aqui a gente vai chegar nesse ponto, essa imagem da internet, essa imagem das linhas, onde a gente vai ter a perda sabular, a gente vai desenvolver as próteses até o ponto que a gente vai imprimir ela. Além disso, existe a bioimpressão, que você imprime realmente tecidos, recentemente na gente viu essa notícia que em Israel criaram a partir de uma impressora 3D um coração artificial e foi recentemente nesse evento da 3D Hills, que é uma comunidade internacional de impressão 3D aqui no Brasil, eu fiquei muito impressionado de saber que tem muita bioimpressão já acontecendo aqui no Brasil. No CB tem pesquisadores aqui da USP, tem a Unifesp, tem a Unicamp, gente fazendo bioimpressão. Quem sabe um dia a gente chegue num ponto onde tiver, por exemplo, uma artrose de quadril, a gente possa imprimir uma cabeça de fêmur para o paciente e implantar em vez de implementar uma prótese. Eu estou ajudando a organizar um evento de impressão 3D em ortopedia na EretzBio, que é a incubadora do Einstein. A gente ficou muito feliz porque a gente abriu as inscrições há duas semanas e em uma semana encheu o curso sem vagas que tem muita gente interessada e acredito que a gente vai ter mais cursos lá e com certeza mais eventos aqui também. Um outro tema interessante é tecnologia e inteligência artificial. Esse foi um curso que eu fiz que era um curso introdutório de introdução à inteligência artificial. Não chegou a ter computação, lógico, eu não faço ideia de como programar uma inteligência artificial, mas foi interessante para a gente entender um pouquinho melhor como funciona inteligência artificial. Uma coisa que me impressionou é que realmente quando você fala inteligência artificial, os caras que trabalham com isso estudam muito a parte de neurofisiologia, então eles sabem muito do cérebro porque eles realmente tentam imitar as ideias do cérebro para a rede neural. Uma coisa interessante foi entender como ela funciona. Basicamente, se você quer treinar um banco de dados para a inteligência artificial, você tem um banco de dados. Vamos dizer, se você quer treinar um computador a ver se a foto é de um cachorro ou de um gato. Você vai pegar milhares de fotos de cachorro ou de gato e vai falar se aqui é um cachorro ou aqui é um gato. Então você dá o input que é a foto e o output que é o gato ou o cachorro para o computador e como ele vai chegar nisso é uma caixa preta. Isso é uma coisa muito interessante da inteligência artificial. Então, por exemplo, essa aqui é uma história que eles gostam de contar que era uma inteligência artificial que estava sendo treinada para ver melanoma que funcionava muito na fase de pesquisa e quando eles colocaram para funcionar não funcionava. Por que não funcionava? Porque eles viram que no banco de dados que eles tinham quando o médico achava que uma pinta era um tumor ele usava muito uma régua. Quando ele achava que era uma pinta normal ele não usava a régua. Então, na verdade, inteligência artificial aprendeu a ver a régua. Então, quando chegava na vida real e você tirava uma falta de melanoma mas não tinha a régua ele achava que era benigno. Se você botava uma régua numa pinta normal ele achava que era um melanoma. Então, isso mostra que a inteligência artificial na verdade não é inteligente. Ela depende totalmente do banco de dados que você fornece para eles. Em radiologia tem muita coisa saindo. Então, esse aqui é um trabalho mostrando um software que consegue ver a idade óssea dos pacientes por um raio-x de punho. Tem as explicações também do dia-a-dia mas, vamos dizer, burocrático. Então, aqui é mostrando um hospital que usou a inteligência artificial para melhorar o agendamento do centro cirúrgico que mostrou um ganho de mais ou menos 10 milhões só de você conseguir ver quem são os cirurgiões que demoram mais quem demora menos qual a melhor ordem de cirurgia para a gente ter uma ideia de melhora de custos e efetividade. Robótica é uma área que vem crescendo muito recentemente a gente teve um colega urologista que veio mostrar ele mostrou muita coisa impressionante eu pessoalmente me senti um pouco mal achei que a gente está muito atrás deles. O que a gente tem de robótica hoje em dia a ortopedia é muito coisa de navegação já tem próteses sendo feitas por robótica esse aqui é a Marco que é um dos modelos mais conhecidos que é um braço que ajuda o cirurgião a fazer a prótese que infelizmente a gente não tem no Brasil mas já está sendo muito difundido nos Estados Unidos e procurando encontrar esse trabalho que fala sobre um trabalho só teórico num cadáver mostrando uma possível utilização do robô na atroscopia de quadril. Uma outra área que cresce bastante são as wearables os vestíveis então recentemente o Apple Watch foi aprovado pelo FDA pela Anvisa americana para você poder fazer avaliação de eletrocardiograma e na área de ortopedia no ano passado a Zimmer fez um acordo com a Apple para fazer uma monitoração um monitoramento de saúde dos pacientes submetidos a próteses quadril e joelho pelo Apple Watch também. Aqui foi uma outra startup que eu conheci lá que eu achei muito interessante que é uma startup de fisioterapia então basicamente o que você faz ele tem sensores que você coloca no corpo você tem vídeos que são os exercícios que o paciente tem que fazer e na teoria esses sensores vão avaliar se o paciente está fazendo corretamente além disso ele tem um componente de rede social onde o paciente faz grupos com pessoas que estão com a mesma doença dele então ele consegue conversar ver quem está melhorando o que não está piorando e ele tem também um fisioterapeuta referência com que ele vai fazendo sessões semanais por videoconferência para ver se ele está melhorando e vendo que como todo mundo está entrando nessa eu também encontrei isso aqui na própria fundação AO eles estão desenvolvendo essa meia vestígica a ideia aqui que é ela avalia a descarga de peso então muito que a gente fala para o paciente depois de uma cirurgia você pode pisar com 20 quilos de peso corporal o paciente não sabe se ele está pisando certo ou não então essa meia poderia ver para o paciente através do aplicativo se ele está pisando muito pisando menos e ela também detecta ver temperatura edema então a ideia deles também seria detectar infecção precoce e mesmo trombose então se o paciente começa a aumentar a temperatura aumentar o edema seria cortado nem tudo é maravilha esse aqui é o lado negro o Bad Blood é um livro que conta a história da Teranos que é uma empresa que fazia que teoricamente você faria todos os exames de sangue com simplesmente uma gotinha de sangue como se fosse uma destra foi um escândalo bilionário essa empresa chegou a valer bilhões depois viram que era tudo fraude vale muito a pena para ver como também é muito complicado na área de saúde quando a tecnologia ainda é muito mais rápido do que a medicina e o Brasil nessa história acho que nem todo mundo aqui vai ter oportunidade de prestar mas tem muita coisa legal que dá para aprender por aqui tem muito conteúdo online a gente às vezes fica perdendo tempo na internet vendo só besteira tem muita coisa legal tem cursos inteiros que é um curso de Stanford de começar uma startup que eu tenho visto eu fico vendo no Uber enquanto eu ando de carro eu sou ando de Uber fico vendo para aprender um pouco podcast para quem gosta esse hardware build conta como várias startups começaram CEOs de lugares grandes como Airbnb Instagram é muito interessante e o nível da biodesign curso que eu fiz tem disponível na internet alguns lugares de inovação estão disponíveis então tanto o Itaú quanto o Bradesco tem espaço de inovação o Cubo de Itaú e Nova Brada do Bradesco eu já me inscrevi na newsletter deles tem curso quase toda semana sobre inovação sobre tecnologia muitos na era de saúde muitos são de graça os que são de graça são bem baratos que são 50 reais a Starts e o Health Nova Hub são também centros de inovação quem quiser seguir eles no LinkedIn Instagram eles montam muito curso inclusive recentemente a própria Health Nova Hub montou uma viagem para quem quiser eles foram para a China visitar a Health Techs lá e mais um podcast de saúde digital de um colega radiologista que fala muito sobre inovação aqui no Brasil então como mensagem final o futuro está aí eu acho que assim se a gente gosta ou não dele não faz muita diferença e eu acho que assim a gente pode escolher entre ser um taxista que fica brigando com o Uber achando que o Uber vai chegar que vai destruir ou a gente pode entrar nessa onda você pode ser pessimista e ver o futuro das máquinas do robô como o extremador do futuro ou você pode olhar como os Jetsons uma convivência feliz entre uma família andando com o seu robô numa nave voadora muito obrigado muito obrigado e aí